Oi, oi, gente! Agora vem a terceira e última parte do vídeo mostrando a minha pronta entrega. Então, se você não é inscrito aí, já vai se inscrevendo, vai deixando seu like pra não perder as novidades por aqui, tá bom? Então, o vídeo anterior eu foquei um pouco mais na questão do curso Minimin, que eu estou fazendo, que eu já falei em vários vídeos aqui, mas sempre surge a mesma pergunta nos comentários, e lá eu expliquei um pouco sobre isso, né? O pessoal perguntando, cadê a videoaula, cadê a videoaula? Lá eu já expliquei logo no início do vídeo, beleza? E aqui nesse eu vou mostrar outras peças que não tem a ver com este curso, tá bom? Esse daqui, por primeiro, ó, eu vou mostrar o triozinho de fofuras maravilhosas. Esse daqui é videoaula grátis aqui do YouTube, eu já mostrei essas peças em um outro vídeo, mostrando aquela encomenda da cliente Larissa, que era um porta-maternidade, que ela pediu, que ela encomendou comigo várias peças, e entre, né, uma delas era um porta-maternidade, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês entenderem do que que eu tô falando, com o tema do safári. Lá ela escolheu outros bichinhos, que era a girafa, o leão e o elefantinho. E aí, nas videoaulas que eu encontrei aqui, a professora maravilhosa ensinou a fazer mais esses outros três, inclusive tinha outros bichinhos lá também que ela foi ensinando a personalizar, né, com o mesmo corpinho base, e ela vai ensinando a personalizar pra fazer os outros. Então, aqui eu fiz o rinoceronte, o macaco e a zebrinha, e a minha intenção é fazer um outro porta-maternidade com o tema safári, mas com esses bichinhos aqui, que eu tô esperando chegar, que eu comprei na Shopee, aquela base da guirlanda, sabe, que é feito de isopor, e aí eu comprei, tô esperando chegar pra poder fazer esta produção, tá? Aí, quando eu fizer e terminar, eu mostro, trago aqui pra mostrar pra vocês. Esse outro aqui, que é uma pecinha tanto quanto polêmica, que eu também já fiz um vídeo falando dele aqui, que é o bafomé, eu vou deixar passando no card aqui em cima o link do vídeo onde eu falei sobre isso, dei algumas dicas de vendas, falei, contei a história, é, diferentona de como que eu peguei essa encomenda, tudo lá. E aí, esse daqui também, eu já fiz um vídeo mostrando, só que lá no vídeo teram três peças, tava a menininha, a Bu, tava junto, e só que a Bu foi vendida, consegui essa venda através lá do Mercado Livre, e aí sobraram esses dois. E aí, eu deixei ela como opção, né, pra, se vai que outra pessoa se interessa de levar o kit com as três peças, aí é só eu fazer outra bonequinha Bu junto com esse, junto com esses dois e envio, né, então fica essa opção. Mas também já tem o vídeo, ó, ele tem a, a cabecinha que gira, né, já fiz um vídeo falando sobre esse aqui, que é uma receita paga da, do perfil no Instagram chamado Azule Crochê, vou deixar escrito aqui, quem tiver interesse em adquirir a receita, entra lá no Instagram dela, que vai ter o link da lojinha de receitas, ela vende receitas em PDF, ok? Quem tiver interesse, vai lá e adquire. Daí, no PDF dela são os três, os três personagens, vou deixar passando uma foto aqui dos três juntos, que eu fiz, mas aí foi vendido, eu coloquei, anunciei lá pra vender, eita, anunciei lá pra vender como um kit com as três peças juntos, ou eles separados, qual? Vender esse primeiro, pra mim era lucro, certo? É, assim, daí não tô falando sobre valores, né, é 130 reais, eu botei como 130 cada um, tá? E aí a pessoa escolhe, né, se quer levar um só, se quer levar os três, certo? É, esse bichinho aqui, o bafomé também, 130, eu estou falando valores aqui, é, meio mais ou menos, mas é porque, assim, já expliquei também num outro vídeo sobre pronta entrega, falando sobre as lojinhas virtuais, que, às vezes, aqui, o valor que a gente fala seria a venda presencial, aí se for venda, ou venda pelo Instagram, pelo WhatsApp, ou o que seja, e se for venda por loja virtual, já tem as taxas da plataforma, que cada plataforma vai cobrar do seu modo, não são iguais, entendeu? Então, por isso que, às vezes, se você entrar lá, vai ter uma diferença de preço, talvez lá saia mais caro, entendeu? É, Mercado Livre, Alocet e Shopping, as três por onde eu vendo, cada um tem a sua comissão diferente, sabe? Não é, não é tudo igual. Ah, outro aqui que eu vou mostrar, uma fofurice linda demais, que é esse, esse elefantinho Maravigold, é, eu tenho um outro vídeo mostrando só esse elefantinho, esse outro vídeo ainda vai vir aqui pro canal, que são dois elefantinhos, na verdade, que é esse aqui e um outro de encomenda, dois modelinhos que eu acabei fazendo, um era encomenda e esse para a pronta entrega dela, que eu explico mais detalhes do material usado, da onde a receita, tudo. Mas, é, a receita dos dois, né? No caso, esse daqui é do canal da Bia Moraes, a Tio Bi, tá bom? Também vou deixar, o que tiver vídeo aula gratuita aqui no YouTube, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, tá? Inclusive, é o link desse daqui, esse eu fiz com o fio barroco número 6 e o valor dele é 150 reais, tá bom? Porque ele é maior, né, do que os outros. É, aqui eu tenho duas pecinhas, esses dois Maravigolds aqui, que são personagens do curso Vila Pop, que, na verdade, o curso Vila Pop também é feito pela Kako Amigurumi, é a mesma do curso Minimin, que eu tô sempre mostrando peças aqui. Só que, daí, ela fez esse do Vila Pop, com o foco principal do Vila Pop, são os personagens do Chaves, da Vila do Chaves, tá? E, aí, tem os personagens bônus, vamos chamar assim, que é esse do Capitão América, e a Vandinha, que lá, ela ensina a fazer esse detalhe na roupinha, pra dar esse efeito, né, ensina a fazer o escudo do Capitão América, todo esse estilo, esse formato aqui, que é baseado no Funko Pop, é inspirado, né, no Funko Pop, esse, ela ensina no curso Vila Pop. Então, esse também, ele não tem vídeo aula gratuita, ok? Quem tiver interesse, entra lá no curso Vila Pop, tá bom? E, pra entrar no curso, é só entrar em contato lá pelo Instagram da Kako Amigurumi, ela não deixa as turmas sempre abertas pra pessoa comprar o curso, sabe? São turmas abertas de tempos em tempos, que eu não sei dizer aí quando que vai estar aberto, se no momento que você tá vendo esse vídeo, vai estar aberto ou não, não sei. Você vai ter que ir lá no Instagram dela pra poder ver, tá bom? E esses dois lindíssimos aqui, também são vídeo-aulas da Kako, e esse ursinho lindo é de um cursinho que ela fez, que, se eu não me engano, eu vou confirmar, mas, se tiver realmente gratuito, eu vou deixar o link aqui. Eu creio que no canal da Kako Amigurumi deve ter as aulas grátis, que daí ela foi explicando com mais calma sobre o anel mágico, sobre costura, sobre ela foi explicando mais detalhadamente. E eu fiz, personalizei eles pra ser os ursos sem curso, só que o terceiro ursinho aqui, que é o marronzinho, eu acabei desmanchando depois que tava pronto, porque eu precisava de um pedacinho mínimo de fio pra terminar uma encomenda, que era aquele mesmo tom de marrom, então, eu acabei desmanchando ele só por causa disso. Falta só um pedacinho, que era um tom de marrom parecido com esse aqui, só que na época eu não tinha, eu não tinha mais fio desse. E aí, pra eu terminar logo, com pressa, antes de acabar e tal, eu peguei e fui lá e desmanchi. Então, eu vou fazer outro desse daqui. Eu pretendo fazer o terceiro ursinho desse, o marronzinho, de novo, que daí eu vou fazer um kitzinho com os três pra vender por 80 reais. E esses dois aqui que também estão em pronta entrega, a Vandinha e o Capitão América é 90 reais cada um, tá bom? E também, claro, essas peças aqui são personalizáveis também, né? Com o estilo lá, os personagens, tanto pode ser os personagens do Chaves, que inclusive a única que me sobrou foi a Dona Florinda, lindíssima, ela que me sobrou dos personagens do Chaves. O restante dos personagens eu já vim de tudo e já fiz vídeo aqui pro canal também, tá bom? E ela também tá por 90 reais. Então, já sabe, se tiver interesse em adquirir alguma das peças que eu mostrei aqui, o coitadinho do elefante caiu lá, é só entrar em contato comigo aqui, né? Através do link das lojinhas ou através do meu WhatsApp para encomendas e vendas que eu vou deixar na descrição desses vídeos de pronta entrega também e dos outros todos de vlogs e tudo mais. Sempre eu deixo o link das lojinhas virtuais e tudo. Tá bom? Então, é só entrar em contato comigo e vamos combinar os detalhes. Beleza? Agradeço muito quem assistiu, quem acompanhou essa saga de vídeos com toda a pronta entrega. E eu já mostrei a pronta entrega dos tapetes, né? Feitos em barbante. E agora estou mostrando a dos amigurumis também. Mas como a gente tá sempre fazendo, a gente não para de produzir, né, gente? Então, sempre vai ter vídeo novo aqui mostrando outras lindezas mais, ok? Muito obrigada que assistiu até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Beijo! Tchau! Tchau!